Olha, para tudo que você tá fazendo, porque o negócio é o seguinte, não tem como, eu fiquei encantada com a receita dessa torta de couve-flor, só podia ser com ela. Querida chefe Carla Serrano, bem-vinda! Prazer tê-la aqui. Obrigada de novo pelo convite. Olha, que legal essa brincadeira que você vai fazer utilizando a couve-flor, que aparentemente a gente vai falar assim, poxa, a couve-flor não tem muito sabor, a gente precisa colocar muito queijo pra ela ficar gostosa. Nada de queijo hoje. Nada de queijo hoje. Nada de queijo, nada de glúten como sempre. Nada de glúten, e ela vai ficar daquele jeitinho que tá na mesa, crocantinha. Daquele jeitinho, isso. Tortinha mesmo. Tomida por dentro, isso. É uma tortinha com conceito diferente, bem mais prática, então diferente do que a gente já fez com massa e recheio, essa daqui a gente faz a massa, um creminho, e daí a gente adiciona um recheio que na verdade é por mistura. Entendi. Tá, então eu vou utilizar a couve-flor, que é rica em fibras, é super leve, rica em cálcio, baixa caloria, e daí a gente vai ter uma torta super leve, porque é o que eu comento sempre. Mesmo no verão, eu não sou muito fã de comida gelada sempre. Então, ok, uma salada mais acompanhada de uma tortinha, morninha, quentinha, vai super bem, e a gente pode substituir a couve-flor por brócolis, por tomate, por abobrinha, pode fazer uma torta mais colorida com pedacinhos de cenoura. Que legal, é destátil. Exatamente, utilize a sua criatividade, compensando a mesma quantidade de couve-flor que a gente vai utilizar nesta preparação. Por onde a gente começa então? Vamos lá. Então, a couve-flor eu já trouxe cozidinha para adiantar o processo. É uma couve-flor inteira. Isso, dá uma couve-flor inteira. Assim, uma couve-flor pequena. Tá. Então a gente vai começar preparando a massinha. Certo. São só 60 gramas de farinha de arroz integral? Só 60 gramas de farinha de arroz integral. É muito pouco, é muito pouco. Vamos lá. Pode ir fazendo. Tá, então aqui a gente tem a farinha de arroz integral, rica em fibras, não estamos utilizando nesta produção farinha branca. Também temos o gergelim processado. É só processar no... Só processar. Na máquina, no processador. E ele fica assim. Exatamente, quando a gente processa o gergelim, a gente libera um pouco mais de gordura, de sabor, e deixa os nutrientes com uma biodisponibilidade... Maior. Maior. Tá? Então a gente consegue acessar os nutrientes. Então a gordura, a gente usa um pouquinho só de azeite, mas a gordura vem do gergelim, que é contra boa. Isso, vem do gergelim. Isso, então vem do gergelim e um pouquinho dessa pequena quantidade de azeite. Muito bom. Então é uma colher de chá de gergelim moído. Isso. Aí vamos para... Os temperinhos. Aqui eu estou utilizando cúrcuma, que é anti-inflamatório. Estou utilizando pimenta do reino e estou utilizando nos moscada também. É a gosto. Pode ser ervinhas. Uma pitadinha de cada. Isso, uma pitadinha de cada. Estou utilizando também um pouquinho de fermento químico. Químico. Para deixar a torta um pouco mais airada. Então é uma colher de sobremesa de fermento químico, vai crescer um pouquinho. Isso, e o sal eu posso colocar agora também, ou posso colocar na etapa que eu coloquei na produção, que foi mais para o final, tá? Aqui eu tenho, eu coloquei sal a gosto, mas só para vocês conseguirem dimensionar direitinho, para essa quantidade, eu dimensionei 3 gramas. Por quê? A couve-flor não está salgada. Então aqui é o suficiente para salgar toda a preparação. Você cozinhou numa água... Água neutra. Água, água. Água, água. Água, água. Tá legal. Tá bom? Então aqui o sal. Acertamos o sal. É só essa parte, então farinha, essa parte carboidrato, isso aqui. Isso aqui, acabou aqui. Impressionante, impressionante. Então aqui, eu vou misturar os pozinhos. Misturou, misturou, misturou. Misturou, misturou, misturou. Super simples. E daí eu posso já acrescentar o azeite. De azeite, então a gente vai usar 15 ml. Isso, uma colher de sopa. Certo, uma colherzinha de sopa. Água. Também de água, 30 ml, então. Então duas colheres de sopa de água. Menina, você diminuiu muito a gordura dessa torta. Que maravilha. Muita. Porque eu poderia colocar os 45 todo de gordura, mas não. Vamos colocar água para hidratar e diminuir a nossa gordurazinha, né? Gostei, gostei. E aqui, um ovo. Um ovo inteiro. Isso. Aí. E aqui eu posso misturar com o fuê, uma massinha. Para dar um ponto. Isso. Quero ver. Ficou já bonitinha. Isso, uma massinha. Vou mostrar aqui para os meninos. Deixa eu ver. É, Saulito? Saulito, olha lá. Aí. Esse é o ponto. Mexeu, mexeu, mexeu. Isso. Quando ela não grudar, como é que a gente vai... Olha, é uma massinha cremosa. Cremosinha. Tá? Então ela parece... Nossa, mas é só isso de massa? É só isso de massa, exatamente. E vai render quantas tortinhas daquela que a gente tem pequenininhas? Aquela que está no ramecãzinho maior, cerca de seis tortinhas. Bastante. Isso. Ou uma, ou uma tamanho de torta normal. Ou uma no tamanho da sua torteira que preencha, porque ela só dá uma leve estufadinha. Ela não cresce muito. Então o fermento é para dar uma leve aerada mesmo, tá? Então aqui tem a massinha. Agora eu vou acrescentar estes tomatinhos que vai adicionar umidade a essa massinha. Então essa dica é da minha mamãe desde sempre. Mamãe adora dar dica, né? Que legal. Mamãe Nadir. Beijo, dona Nadir. Obrigada pela dica, adora. E com o tomatinho eu fico mais feliz ainda do que eu sou apaixonada. Eu sei. Com o tomate. Eu sou louca. Ela diz assim, que tomate na mordida sempre dá umidade. Então para o pastel ter umidade, não é o nosso caso de pastel, mas para a torta ter umidade, então tem que ter pedacinhos de tomate no meio. Entendi. Para ficar gostoso. Aí eu lembrei que você gosta. Não, eu amo, minha razão. A gente vai usar 12 tomates cerejas, então, em rodelas. Isso. Poderia ser um tomate italiano madurinho cortado em cubinhos também. Sensamente ou não? Com tudo. Com tudo. Tá bom. Tá bom? Então a gente compra assim o que está com o preço melhor na feira. É isso aí. Né? Tá certíssimo. Então aqui eu coloquei os tomatinhos e agora eu vou colocar folhas de manjericão fresco a gosto. Hum, vai ficar bom isso, hein? Vai. Muito bom. Olha que lindo. Então, ó, tô pegando ali do vazinho. Se a pessoa quiser colocar assim, então, mais ingredientes, aquilo que você falou de deixar mais colorida, esse seria o momento. Isso. Na verdade, assim, se for legumes, então ela compensaria na quantidade de couve-flor que tá utilizando. Se for na questão do tempero, ervinhas, especiarias, ela pode colocar neste momento. E se ela quiser colocar, de repente, um frango desfiado, um tofu? Seria ótimo também, metade da quantidade da couve-flor. Tá legal. Ou então, ela dobra a receita, prepara 12 tortinhas e coloca a couve-flor e o restante de uma fonte de proteína. Boa dica, agora eu entendi. Não é? Entendi. Então, acho que de manjericão fresco já está ok aqui. Até pra colocar uma mussarelinha de búfala, né? Então, dá pra colocar também. Né? O manjericão, tomatinho, eu já lembrei da mussarelinha de búfala. Né? Vai bem, né? Vai bem. Então, aqui eu tenho manjericão fresco, certo? Certo. Agora eu vou colocar a couve-flor, que aqui ela já está cozida e eu já desfiei as florzinhas. Então, não tem que picar, você vai deixar... Não, eu vou quebrando florzinhas por florzinha. Vamos tirar uma pra gente mostrar pros meninos aqui, ó. Deixa eu escolher aqui. Ela tem que ficar, então, separar a florzinha da couve-flor mesmo. É o mesmo. Aí. Tá? Tá. Tá. Então, já separei as florzinhas e agora... Misturou. Misturou. Olha que ideia legal. Aí depois, mas só essa quantidade de massa. Exatamente. Com citante, com a flor, vai dar um... Ela vai dar uma liga, né? Na nossa couve-flor. E como a couve-flor tem o sabor neutro, vai acabar absorvendo o restante dos temperinhos, ervinhas e especiarias. E daí, você pode temperar ao seu gosto. Eu imaginei que a couve-flor fosse ficar triturada. Não, assim a gente sente pedacinho. Pedacinho, mastiga, dá mais ansiedade, aumenta a fibra, tudo isso. Exatamente. Parabéns, que receita muito legal, Carla. Nossa, tô surpresinha. Olha, eu acho que aqui cabe só mais umas folhinhas. Porque, tá vendo, eu não encontro. Quando eu vejo, eu gosto de ver, sabe, os pedacinhos. É bastante, que manjericão é muito bom. É, e eu adoro manjericão. Então, sempre deixo no vasinho os raminhos. O aroma tá maravilhoso. Não tá? Nossa, fresquinho. Tá ótimo. Então, vamos colocar aqui mais umas folhinhas de manjericão. Então, lembrando, quem quiser colocar mais sabores, diminui a quantidade de couve-flor e coloca, de repente, abobrinha, cenoura. Isso, faz um mix. Um mix. Isso, tá. Ou dobra a receita, mantém uma quantidade de legumes e coloca o outro sólido, que seria a proteína vegetal animal. E aí, misturaria aqui junto? Aqui junto. Frango desfiado. Ai, Carla, eu gosto de carne moída. Pouco de carne moída. Isso, carne desfiada, ou tofu, cogumelos. Cogumelos salteados. Uma delícia. Delícia. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Agora, vamos colocar esta nossa massa da torta nos potinhos. Então, aqui eu tenho já o potinho untado com uma fina camada de azeite. Certo. A gente vai levar o nosso para o forno, certo? Você, então, enche o potinho. Já deixa ele até em cima, né? É, porque ele não cresce. Ele só dá uma leve aerada mesmo, para deixar uma massa mais leve. E vamos pegar o quentinho. É quanto tempo de forno, então? Ó, vai dar cerca de 30 minutos a 180 graus. Tá. Então, aqui, eu só finalizo com uma polvilhadinha de gergelim. E eu gosto de colocar um pedacinho, uma bandinha de um tomate cereja. Tomate grape, que é o mais docinho. Para deixar com aquela carinha de tomate seco. Seio, depois que sai do forno. Isso. Tá? Então, isso aqui a gente vai assar. E já vou tirar do forno. Desculpa, quantos minutos mesmo de forno? Cerca de 30 minutos. 30 minutos. É rápido. Isso, é importante você verificar o seu próprio forno, porque acontece uma variação de forno para forno. E deixar a temperatura ali, média, para mais baixinha? 180 é uma moderada alta. Eu sempre acompanho assim. Se alguém me fala 30 minutos, eu ponho 15. E daí eu vou acompanhando para ter certeza que está ok. Boa dica, dica de chefe. Enquanto a Carlinha vai pegando o meu quentinho, vou experimentar. Está ali na mesa já? Está aqui. Ah, já está aqui? Está aqui. Oba, oba. Vamos lá. Vou experimentar e vou passar para vocês, então, o site. Quem quiser entrar em contato com ela, que é o www.chefecarlacerrano.com. www.chefecarlacerrano.com. Ai, que delícia. Quer colocar um pratinho? Será que está muito quente? Está aí, né? Carlinha, onde é que a gente... Qual que é o seu Insta? A gente te encontra pelas redes sociais, então? Meu Insta é arroba chefecarlacerrano e o meu e-mail para encomendas de pães sem glúten é contato arroba chefecarlacerrano.com. E você dá aula também, né? Dou aula de confeitaria e panificação sem glúten e derivados lácteos. Nossa, olha isso aqui. Presta atenção. Ai, que delícia. Eu adoro tortinha. Minha, que delícia. Está bom. Trocante. Gente, que delícia. Não posso falar? Faz. Você não tem ideia. Tem calorias, não tem, diretor? Ou é, tem calorias? Tem? Vamos colocar calorias na tela? Olha que 79. Ah, mentira. Dá para comer quatro potes. Não dá? Dá para comer receita inteira. Pelo menos dois dá para almoçar, né? Não, estou chocada. Uma salada é hoje. Aproveite e faça. Obrigada, viu? Por nada. Você é muito querida e seu trabalho é maravilhoso. Obrigada pelo convite.